e aí 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 a gopro toda vez que eu ia fazer um vídeo ela funcionava só um canal de áudio então eu tinha que editar e colocar outro canal de áudio e eu imagino eu tava pensando que era problema do adaptador ou da gopro né mas não acabei de descobrir que o problema era no microfone de lapela que eu comprei esse microfone de lapela era ele era ligado apenas um canal e aí o que acontece ficava apenas um lado funcionando né toda vez que eu ia editar eu tinha que colocar dois canais e aí o áudio não ficava não capturava 100% agora o áudio que vocês estão escutando é o áudio deixa eu ver se eu consigo trazer para cá para vocês verem deu para ver aí um pouquinho né é o áudio de um esquema que eu fiz aqui com fone de ouvido e deu certo liguei os dois canais de áudio e bem enfim deu certo como eu tenho um outro adaptadorzinho p2 eu vou fazer vou colocar no capacete e vou ver como é que vai ficar esse negócio por enquanto tá sendo só um teste certo por enquanto isso aqui essa gambia e gambias que eu fiz aqui com fone de telefone espero que supra qualidade eu não tô ainda tô aprendendo isso aí mas esse daqui vai servir pra pra que eu faça esses blogs entendeu que às vezes pega vento na câmera aí fica aquele barulho zão de áudio e eu vou ver se eu consigo é ter um ganho quando eu for lá pra academia então o objetivo foi esse porque toda vez que eu ia pra academia a gopro ela tem quatro microfones a hero 7 né essa minha tem quatro microfones um em cima um do lado dois de lado parece um embaixo e então ela captura muito agudo muito muito barulho aí tava complicado para fazer treinamento para vocês beleza e aí é o seguinte eu vim para o clara que vocês me vê melhor e aí é o seguinte dessa vez tô testando com o microfonezinho já tem carro buznando aí vamos ver se sai essa buzina se não sai como é que vai ser botei um espuminha lá vamos ver como é que vai funcionar esse essa ideia né vamos ver se eu preciso de aumentar os ganhos da gopro se eu deixo o volume do configuração padrão como é enfim só passei aqui porque eu fiquei bem feliz agora porque talvez eu traga uma melhor qualidade de áudio pra vocês né vamos pra frente vamos caminhando que agora matei a charada infelizmente não vou ter como fazer com o microfone de lapela porque ele é blindado então vai gerar um chabu se eu for fazer isso entendeu vai dar errado vou ter que mexer nele cortar tal eu não vou ter essa coragem de fazer isso não eu prefiro realmente pegar um microfone um fonezinho né um microfonezinho e tentar fazer essa essa parada sendo que dessa vez agora você mais audacioso eu vou ver se eu consigo dois microfones e fazer uma ponte e aí eu vou tentar fazer essa parada aí certo dois microfones colocar uma de um lado do capacete e outra do outro lado do capacete e ligar as duas para ver se eu consigo encorpar melhor o áudio né principalmente quando eu tiver dando uma chutada na redona tá então vamos embora vamos testar para ver como é que vai ficar isso aqui fala galera que eu me caço na área catrida também cheio protetor por todo canto 9 horas e 14 minutos 9 horas e 20 eu tenho que tá na liga mas não necessariamente 9 20 né acordei com um pouquinho do outro cabeça mas normal o dia que não dá do outro cabeça em mim é anormal né e pegar o exame de sangue agora o dhl eu acho o nome do exame sei lá o que que é só sei que é para saber algumas coisas do miocárdio e leucemia sei lá alguma alguma parada desse é bem rapidão né e aí E aí E aí não ficando doida e aí E aí é e aí E aí e aí Boa meu Deus do minha mãe uma preservada meu pai amado ficando doido mano meio da bichinha vocês escutam aí acham que eu tô com raiva né ou chateado ou alguma coisa do tipo é só o jeito de falar, o jeito que é do Nordeste o sotaque é o sotaque feio né, arrastado aí a gente, nós falando assim aí só como se estivesse com raiva, brigando, chateado eu já percebi, algumas pessoas já me falaram eu já percebi isso nos vídeos mas não é não, fiquem tranquilos aí não, mas você é doida tá doida vocês aí não estão entendendo nada, eu vou explicar oh rapaz, ela veio a moto ontem, olha esqueci é por isso que nesses casos assim nessas horas é bom uma uma landa, uma tornada a tornadinha que eu tive era show a motinha rebutava em todo canto aquela bicha bem, aí amanhã botou o pé aonde fica o meu pé, entendeu um pé ficou em cima normal, o outro foi lá pra pronto, não era pra ter ficado quando eu fui pisar pisei no pé da pobre ah, meu pai o breage deu uma baixadazinha aqui será que o cabo tá indo pro espaço, hein se bem que eu tenho o cabo original dela em casa então galera, vamos lá tá piscando, tá gravando ainda essa GoPro Hero 7 é complicada porque a gente nunca a gente quase não vê o LED dela piscando é bem fininho o LED dela a gente quase não se liga sim gente, mas fica falando aqui de assunto de hospital não vamos amanhã tá perdendo o medo das enroladas legal enrolei agora ela nem reclamou aqui também não vou ficar enrolando não porque a pobre chegar uma hora que ela vai dizer ei ficar com um assunto de liga assim é chato demais, né pra vocês é um assunto repetitivo demais é um assunto de liga assim é um assunto de liga assim ela morre de medo disso aqui desses porque como a moto tem a suspensão dura não é que seja dura é que seja um pouco mais rígida né do que uma moto com uma moto então uma uma landa enfim não é aquela moto confortável né é uma moto esportiva aí ela quando dá esses pulos assim ela acha que vai cair eu já tô acostumado ela não tá né e complica pra andar aqui em natal gente com minha mãe é bem tenso sabe é bem tenso porque é eu não posso correr e ao mesmo tempo eu tenho que correr você aí não tá entendendo o que eu tô falando mas algumas pessoas que já estão aí no canal já tá ligado porque que eu falo isso e ando desse jeito eu já tive tentativa de assalto em cima dessa moto aqui né ela é uma moto entre aspas não tô falando do modelo em si mas eu tô falando do modelo do grafismo não só do modelo em si mas você encontra muito dessas red mil aqui amarela né 2004 2005 raramente você pega uma 2002 2003 né AK3 AK4 muito difícil você encontrar AK3 e AK4 muito difícil e no caso esse negócio de K1 K2 K3 isso aí é relativo demais a Suzuki deu uma cagada disso aí mas enfim então é uma moto muito visada pra roubo muito visada muito você não tem você não tem noção já sei quem é vou botar pra andar na que eu tô com minha mãe perra não se é a moto XJ sete sempre mar Irene mariano lírio uma mat 홈 ela ela mais ela ela intima ela waking director E aí galera, como é uma moto Infelizmente envisada Aí não dá, bicho Não dá pra ficar Dando certas bobeiras, sabe Não rola Não rola de verdade mesmo Qualquer besteira aqui os caras já encostam Entendeu E aí é treta, mano Aí fica complicado pra mim porque Minha mãe morre de medo Minha mãe morre de medo Eu, por minha vez, eu tenho que ficar ligado Então assim, se Deus me livre, mano E Deus livre a todos Acontecer de eu sentir um cara Que querendo Fazer desgraça, né mano Roubar e tal Eu vou andar Eu vou Infelizmente minha mãe vai ter que Vencer esse medo dela Porque Corremos risco, né Tanto eu quanto ela A gente corre risco Se o cara vem pra assaltar E for só isso Tá ótimo Mas geralmente não é só isso O cara quando vem Ele vem pra assaltar E ao mesmo tempo ele Bora campeão Geralmente ele vem assaltar E ainda Vem pra dar um tiro na pessoa Eita Eles não vêm só assaltar Eles vêm assaltar e atirar Esse é o problema Né Se chegasse e dissesse Ó, passa o veículo e tal Beleza, tudo bem A gente passa Mas não é assim Passa o veículo e dá tiro Não dá, mano Um presepado dessa É assim É a vida da minha mãe, né, mano E a minha Ela tá aqui já aperreada Pegando aqui nas minhas pernas Porque Tô passando no meio dos carros Mas aí numa hora dessa aqui Como é que faz, né Vamos supor que tem um cara Querendo me assaltar aqui Eu vou ter que correr, mano Vou ter que passar no meio dos carros aqui E pedir muita proteção divina E pronto É assim que é Ixi Começou Agora fodeu E aí 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 Dá pra passar ali E o cara não passa E aí 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 Eu ia até comentar uma coisa com vocês aqui. Saindo um pouquinho aqui desse papo de roubo. Essa GoPro é interessante, né? Eu já estou enfrechando a tensão. Quanto mais rápido eu ando, mais ela congela um pouco a velocidade. Ela dá uma reduzida na velocidade. Mas quando você liga a opção de retirar a estabilização de vídeo, né? Aí fica normal. Sendo que aí vocês não enxergam nada também. Porque fica tudo tremendo. Ixi, aqui é só uma briga. Falando. Estou com um embreagem complicado aqui, PRF. A pequena colision. Tchau. as guardinhas já estão aqui então é isso, eu já me liguei já que eu consigo mais rapidez mas em compensação vocês não vão ver nada porque cada balançada que eu dou com a cabeça aqui que não tem como evitar menos vocês conseguem assistir o vídeo parado não tem como, treme tudo pronto, agora eu estou tremendo tudinho aqui o capacete está daquele jeito mas aí a câmera vai e estabiliza então para vocês fica aí tudo de boa vou ter que trocar o punho dessa moto está duro demais vai andar com garupa assim então é isso, sabe vocês veem aí os vídeos 200, 170, 180 mas não se liga que está realmente naquela velocidade não se liga porque realmente a estabilização acaba roubando um pouco tanto ela rouba um pouco da tela quanto ela rouba um pouco da velocidade foi mal, passei sem querer desculpa aí não vi ninguém ali rapaz, tem sinal de trânsito aqui em Natal que não dá para entender o motivo dele e está ali esse é um bota uma faixa de pedestre só, entendeu bota um sinal ali às vezes para tudo e fica lá vixi, mano, tremeu tudo aqui vixi, mano, tremeu tudo aqui tem uma piscinazinha ali é isso, galera esse foi o rolê obrigado aí por ter não vou finalizar o vídeo agora não só agradecendo para vocês a vocês, né por estar aqui galera que não me abandona mas também é um pessoal que não dá like nos vídeos aí é foda, né, mano deixa o like aí dá só um tempinho aí só um tempinho aí ô, rapaz, tiraram aquela buraqueira dá um tempinho aí senta o dedo do like volta para o vídeo de novo assim que sair agora lá da liga eu já vou passar a notícia para vocês saber o que foi que rolou não queria ficar passando sempre conversando sempre sobre isso mas eu estou ligado que o pessoal quer saber, né se interessa algumas pessoas outras não outras falam que é farsa que é brincadeira então o meu histórico está aí na liga é só só dar um pulinho aí galera, a relação da moto já está para chegou no fim quem quiser me ajudar com o PIX aí um, dois, três reais afinal de contas temos conteúdo aqui no canal né temos eita, não dá para ter entrado aqui não? mas tá bom, já fui temos conteúdo aqui no canal que já ajudou várias pessoas, né equalização do carburador limpeza serviços aí de 300, 400 reais ensinei a galera a fazer gratuitamente então um PIX aí de 4, 5 reais aí não vai também ser tão ruim assim para vocês né galera estou falando porque realmente as condições não estão legais não e eu faço conteúdo para vocês acho que tem nada mais justo ou não fala aí precisa ser às vezes o cara tem vergonha de depositar de mandar né um PIX num valor baixo mas a galera não tem essa comigo não tá ligado não tem essa comigo não eu sou de boa 1, 2, 3 reais 4 enfim a galera fica realmente tímida né pô vou mandar 2 reais para o cara mesmo mas não ligue não tá de boa o calçamento foda aí se esse panaca não anda mesmo aí fica pior ainda o cara é mais leve do que tudo eita é mais leve É bizonho, viu? Meu Deus do céu. Olha. Até o próximo vídeo.